Música Augusto Carvalho, o que está achando o Carnaval do Minas 8 aqui no Clube de Palmeiras Pujuca? Realmente, Pujuca está ressignificando a história de Carnaval, dos velhos Carnavais Os Carnavais onde a família vinha para o clube, onde a família comungava e sobretudo respirava a poesia dos velhos Carnavais pernambucanos Muito bem, e aqui, quantas pessoas vieram hoje aqui da equipe? Eu trouxe hoje 110 idosos, aonde vamos fazer o resgate da Lira e Pujucana A Lira e Pujucana é um bloco fundado na década de 40, pelo grande maestro Luiz Marinho E hoje, mais do que nunca, está aqui fazendo essa homenagem a Cezito Lacerda A homenagem a Zé Marinho com a Lira e Pujucana É uma questão de honra e sobretudo uma questão de respeito à cultura popular Muito bem, a TV Podre Galinhas agradece esse empenho, esse trabalho em prol aos nossos idosos E boa comida e carnaval E para vocês também, e parabéns por essa cobertura ao Carnaval e Pujucano Vocês estão fazendo a história da televisão brasileira Cobrindo o intrudo, o Carnaval, essa festa democrática, essa festa de todos Vamos lá, é o Carnaval, TV Porto e Galinha É TV Porto, aqui em Pujucana Carnaval, 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 TV Porto, aqui em Pujucana